A cabeça está pesando, filha? Que absurdo. A Secretaria de Saúde de Alagoas diz que três hospitais serão construídos, mas admite que, mesmo assim, ainda vai faltar muitos. Você é muito esperta, viu, filha? Você queria era ficar deitada e agora está sorrindo, né? ...essas construções e essa ampliação e nós conseguimos ampliar essa negociação de leitos, mas ainda vamos ficar com a carência de mais de um leito no Estado de Alagoas. E a direção do Hospital do Porto Caldo... Que coisa linda, filha! Não há falta de médicos. Explicou que, naquele momento, o paciente fosse atendimento porque a plantorista... ...se é lagartixinha. Que absurda! Essa bunda aí. Essa bunda está maior que a de sua mãe. Papai, eu só tenho três meses, meu pai. Veidona. 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 Os pais contam como descobrir...